Nós somos do Clube do Zenta. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Bascamos chiclete... De menta! No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha a segurança... Aumenta! Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta... Se alimenta! Minha mulher quer dizer a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não.